Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra aqui, depois de uns bons meses, uns dois meses eu acho aí, sem gravar nada aqui pro canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês do nosso sábado, mostrar um pouquinho o que eu vou fazer. Tô pensando em fazer um café um pouquinho diferente pra gente mais tarde. Geralmente sábado, final da tarde, o Zé e os meninos acabam assistindo filme, né? Aí eu acabo fazendo pipoca, tal, pipoca doce, mas hoje eu quero fazer uma coisinha diferente aqui pra nós. Iniciei lavando roupa ali, tô com roupa na máquina, comprei uma máquina, tem um tempo, então tô com roupa na máquina, vou tomar um café rapidinho e vou ali no mercado pra comprar algumas coisas pra fazer mais tarde. E o que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês, mostrar um pouquinho do nosso sábado aí, como que tá sendo a nossa rotina por aqui. Iniciando o inverno também por aqui, tá friozinho. O Zé tem que carpinar, não sei o que você fala assim, passar roçadeira. Tô esperando, Davi! Estou indo de meia, que eu vou lá no mercado, né? O Davi vai ali comigo, o Fernando não quer ir não. Na verdade nem o Davi queria ir, decidiu agora que vai. Então tô esperando ele ali. Estou de blusinha, de frio, estou de meia, legging. Vou mostrar pra vocês verem. Esse tá sendo o meu look. Tá frio pra caralhinha, né? Tá friozinho bom. Mas eu tô com essa blusa fina, porque começa a andar, dá uma esquentada no corpo, né? Meu cabelo como é que está? Meu ruivo está aqui. Digamos que eu achei o ruivo ideal, que eu fico, que eu consigo chegar nele e fico, né? Vai, gente. Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ai, Titi, que tido! Filhotes de Luna. Luna teve filhotes, né, Luna? Luna teve quatro neném. Dois brancos, a cara do Gru. Quem lembra aí do Gru? O gato que vem aqui só pra passear. Ele veio também pra fazer filho na Luna, né? Então, o Gru fez quatro neném na Luna. Deve ter feito dois, né? Porque os dois é a cara deles, dois brancos. Tem um branquinho aqui ainda, mas ele vai... A moça vai vir pegar terça-feira, a outra fêmea... Foram quatro, foram dois casais. Dois amarelinhos, amarelinhos todinhos. E dois brancos. Caramelo. O quê? Aquele outro lá. O quê? Ah, o Belchior. E o outro amarelo macho também, já tem dono. Aí tem só a fêmea amarela que está aqui. Eu acho que é essa aqui. Né, Luna? Olha a coisa mais linda, Luna. Ela fica chamando os gatinhos o dia todo. Não. Sempre, amiga. Sempre. O ano todo, amiga. Todo ano. Todo ano. Todo ano. Eu não aluguei, Luna. Não, o quê? A Luna não está normal, não, depois que teve filhote. Está uma choradeira, né, filha? Resmungo o tempo todo, reclamo o tempo todo. Está mais caro que eu. Xenobil, menino. Não, é ela. Eu não tinha o nome de Xenobil. Aí só falta uma fêmea para doar dos amarelinhos. Eu acho que é essa daí a fêmea. Porque são bem iguaizinhos, o casal amarelo e o casal branquinho também. Super iguaizinhos. Olha que coisa mais linda. Olha a cara do álbum. Né, Luna? Ela vem chamar, ó. Ela veio chamar. Ela vai chamando, chamando até o gato entrar. Ela não gosta de ver os gatinhos dela para a rua. Olha. Davi de bota e eu de chinelo e meia. E a minha meia está com furinho no pé. Valor é caminhar. Eu estou caindo. Mas você sabe a gente entrar lá dentro? Eu entrei lá uma vez. Para fazer foto. Eu fiz foto de uma menina uma vez aí. Deixou? Deixou? Então. Mas eu vou te mostrar as fotos que eu fiz. Olha só, linda. Eu fiz fotos de uma mocinha para lá e de um infantil lá e aqui também. Não, é para cá, ó. Sim, eu vim aqui. O moço deixou. Na verdade, ele falou que quando eu quiser eu posso vir. Que moral, hein? Eu vou para ela não agar. Onde você vai, menino? Eu vou fazer foto. O quê? Eu vou mudar para... Eu vou fazer foto? Pode. Em vários lugares. Não, eu não posso entrar assim. Não, está aqui. Lá pela portaria. Lá pelo portão da casa. Eles deixam entrar. Eu não posso entrar na portaria, ó. Aqui embaixo, viu? Não. Eu posso ir direto lá que eles deixam. Não preciso entrar pelos cantinhos, não. Eu já conversei com o dono dali. E ele deixou, autorizou. Ele falou, pode, fica à vontade. Vai, tem cachoeira aqui? Tem, ó. Mas deve ser água com esgoto. Porque aqui tem um monte de casa. Olha o zóio desse gato, gente. Vem aqui. Parece o grumer, né? O gru, não. Azul e amarelo. Que gato bonito. Esse gato está bom, não? Ai, deixa eu te ver, filho. Deixa eu ver seus olhos aqui. Vem cá. Ele agora está abandonado. Está abandonado, mas não vai para a nossa casa, não. Ele não vai deixar você chegar perto dele. Queria só ver os olhos dele. Que coisa bonita, esses olhos. Ai, meu Deus do céu. Essa é a atitude de gateiro. Conseguiu? Conseguiu, não. Ele vai esconder. Está aí embaixo, no cantinho. Chama ele. Ele parece que é mais docinho. Se escondeu. Gelbs, vamos. Vamos. Estava tirando uma foto aqui. Ai, eu acho linda essas coisas rústicas assim. E o Davi continua tentando pegar o gatinho para ver os olhos dele. Tá, vou tentar pegar. Mas que olho bonito. Eu consigo pegar ele. Só para fazer uma foto dos olhos dele? Só para fazer uma foto dos olhos dele. Ele está suspeito, mas ele não está com medo. Medo. Ele vai esconder. Será que é? Está com medo. Está suspeito, mas não está com medo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Deixa eu ver seus olhos. Olha aqui. Ai, que coisa bonita. Que bravo. Ele vai te arranhar. Vai te arranhar. Mostra os olhos dele aqui. Gente, que só é bonito esse gato. Olha isso. Nossa, meu Deus. Que coisa mais linda. Olha que coisinha mais bonita. Tem flores amarelas, laranja, rosa clara, rosa escura. Que bonitinho. Muito bonita, né? Que legal. Ficou muito bonitinha. Decorando a casa. Encontramos uma caixa. Ui, quando que eu caí? Uma caixa no meio do caminho. Vou levar para organizar uns negócios lá. E aí o Davi resolveu levar aqui para mim. Eu montei, coloquei algumas coisas dentro. Estava mais pesada, ele quis trocar. Eu estou levando as sacolas que ele estava. Ele está levando a caixa para mim. Está pesada? Não, não está. Não tem muita coisa, não. É só porque, né? Vai cansando, segurando por muito tempo. Estamos chegando já. Você veio por aqui, ó. Para que ir por aí? Porque tem uma luz. Não, por quê? Não, por quê ficar inventando? Vem para cá. Não inventa, não. Paramos um pouquinho aqui para descansar. Estamos ouvindo aqui um sertanejinho. Aqui no Divinópolis Clube. Davi está comendo. Não vai, não. E vamos descansar uns segundinhos para continuar. Estamos pertinho de casa. Olha o auxiliar chegando para ajudar a levar a comprinha do dia. Nossa, até parece que está tão pesado desse jeito. Pronto. Agora, com a ajuda, a gente chega mais rápido em casa. Pode levar agora a sacola. Minha parte já fiz. Agora vocês me ajudem. Os dois rapazes. Rapazes. Quedas! Quero você não vai ficar mais fácil? Quero você não vai ficar mais fácil. Colou. Colou. O que é isso? Você está em casa. Você está em casa. Olha. 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 Não. Cuidado. Cuidado, mãe, para ter uma coisa. Vamos, quando você veio outra, fala com a coisa. . . eu vou fazer agora um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que eu já tinha prometido para todo o bolo aqui né para os meninos e eu vou fazer agora não vou mostrar passo a passo certinho para vocês porque eu já tenho vídeo aqui no canal né fazendo bolo de cenoura mas eu vou fazer aqui ó uma forma bem grandona porque né tudo aqui como bastante e toda vez que eu vou fazer bolo eu faço assim essa forma bem grande é a maior que eu tenho acho que é assim mesmo é a maior que eu tenho então assim ela é basicamente duas receitas que eu faço o que que eu vou usar eu vou passar para vocês o ingrediente vou fazer toda a mistura aqui né eu faço na no liquidificador tá então vamos lá eu vou fazer duas vezes tá duas receitas é para uma receita três farinhas de trigo três xícaras de farinha de trigo de trigo né quatro cenouras mais ou menos 400 gramas duas xícaras de açúcar quatro ovos uma xícara de óleo e uma colher de sobra de fermento em pão eu vou duplicar essa receita né para fazer a massa não vai leite tá ou vai leite não não vai leite não pelo menos eu não coloquei leite é a massa um tempinho bom já que eu tenho essa receita aqui então é isso eu vou ficar aqui as cenouras colocar colocar os ingredientes líquidos bater tudo e a última coisa que eu vou fazer depois eu vou colocar o líquido né a massa líquida aqui numa numa vazia numa tigela maior e colocar os secos o que que são secos o o açúcar da farinha de trigo e o fermento em pão e é só misturar uma mão coloca no forno para assar e eu já coloquei aqui a quantidade de farinha de trigo que a que a receita pede né mas eu tô achando que tá um pouco mole mole aguarda ainda demais né então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo só mais uma xícara só eu tô fazendo aqui como eu falei para vocês duas receita né e para essas duas receita daria seis xícaras mas como eu tô achando que ainda tá um pouco líquida que você vai fazer demais vou colocar mais uma agora já finalizei aqui o brigadeiro né depois eu vou colocar um creme de leite junto aqui nesse brigadeiro para colocar em cima do bolo e hoje eu vi na no canal de um influenciador aqui do divinópolis o Thiago Amaral ele age muito a vídeos né de cozinha ele reagiu a um vídeo que pelo que eu entendi o nome da receita é pé de moça então achei tranquilo de fazer o que que tem aqui tem duas xícaras de açúcar uma caixinha de leite condensado e eu coloquei um pouquinho menos né do que um pacote de 500 gramas de amendoim torrado sem sal né só torrado então tá aqui e um pouquinho menos só eu quis deixar um pouquinho de comer depois eu tô cozinhando quando eu senti que tá uma consistência bem mais firme aí eu coloco numa vazia vamos ver não vai ficar ruim não se não pegar consistência que eu vi no vídeo né que fica bem mais durinho a gente come cremoso mesmo tá tudo bem bom já finalizou e parece que pegou uma consistência boa aqui eu vou colocar nessa forma aqui eu não reparei no vídeo se se ele se a pessoa que fez untou ai eu não vou untar não eu acho que vai dar certo vamos ver né eu vou colocar na forma zerada mesmo eu peguei uma forma menor aqui de casa ui tá quente e aí e aí a gente vai ter um pouco ai deixa eu vou lembrar a panela lambei fernando você vai e aí e aí a panela a panela tá quente demais eu tá quente demais vai que não tá pouco daí bom gente aqui assim ficou o nosso bolo eu acho que eu vou dividir em três partes e eu vou cortar porque eu já vou colocar o chocolate né ah o doce ó mostra aqui fernando ficou certinho pá a gente já experimentou já ficou bom não ficou fernando ficou 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 gostoso de amendoim mas ficou pelo menos aqui em minas é conhecido como pé de moça lá em são paulo pelo sabor que eu senti como que é a mão do doce esqueci oi e aí tá bom o negócio da via olha pra cá tá bom tá bom fernando 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 tá bom tá ó a gente tá comendo aqui o o pé de moça provado né o zeta foi tomar banho chegou foi tomar banho daqui a pouco a gente assistir e se aguentar né comer o bolo de o bolo de cenoura o bolo de pijama tá bom tá bom tá bom tá bom parece que tá pesado não tá não não tá pesado não tá não não tá pesado não não tá pesado não não tá pesado não é bom da sustância eu achei que eu não gosto de bolo quente não tô quase pôr na geladeira não 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 eu não vou conseguir comer quente não 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 graças às gataiada não pode deixar em cima do fogão dia seguinte por aqui vim só pra finalizar esse vídeo com vocês mostrei um pouquinho do nosso dia de ontem né do que nós fizemos hoje tem alguma coisinha aqui estranha hoje nós não tivemos trilha que o zé machucou o pé então hoje a gente não foi pra trilha todo mundo fica em casa tá frio 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 com a minha blusa que eu usava em São Paulo e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não deixem de avaliar o vídeo pra mim que é muito importante se inscrever no canal quem não for inscrito até o próximo vídeo beijo tchau e aí